Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar aqui três situações, três pisos que tem que ficar atento em uma situação de rua. Não é branco, eu não estou incentivando ninguém a arrumar confusão na rua, mas muitas vezes, se você chegar nas ruas de fato, tem alguns pontos, três pontos que eu vou mostrar aqui, que você tem que ficar atento para você conseguir se desvencilhar dessa situação. Primeira coisa, vamos supor, a galera soltar aqui, sempre, eu gosto de falar, até por uma prova de risco para lutar, sem ficar em uma base, evitar ficar assim, com as pernas paralelas, porque ele pode me empurrar e eu já caio. Estou estando aqui, estou estando aqui na base, mas se ele me empurrar, eu estou aqui, travado, certo? Segunda coisa, sem medir a distância, tendo a ficar em uma distância razoaável dele, e daqui, ele não acerta o sobrinho, ele não acerta, no caso, a distância quando está boa, ela acerta, agora tem que ficar em uma distância, que ele não acerta, entendeu? Dá o sobrinho, ó, ele não me acerta, entendeu? E já tem outro ponto, que é você falar, para a questão da mão, nunca deixar a mão, baixa, porque se eu estou aqui, ó, não, ó, 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 se eu estou aqui para ele dar um soco em mim, ó, ó, demora para levantar, na defesa, ó, já tem que pegar no soco, mas se eu deixar a mão aqui, espumada, eu não tenho que tirar, ó, no soco, enfim, ó, defender, baixar aqui, entendeu? Então, esse é o segundo ponto, manter a distância, certo? Mão na frente, e sempre evitar deixar o queixo exposto, porque aí já, a mão já, já é um bloqueio natural, o cara não acerta seu queixo, porque muitas vezes, vocês percebem na situação de confusão, os caras estão, só que eu, só que eu, só que eu, só que a mão baixa, o cara, ó, só na pancada, às vezes o cara nem tem uma técnica, mas não mata a copa na loucura, ele acerta só com você, e se pegar na ponta do, se pegar na ponta do, do queixo, apaga, entendeu? Então, revisando, distância, tipo, já é para até levantar a mão aqui, ó, na base, para ter na distância, certo? Para ele não, não desferir nenhum soco em você, certo? E, e a mão levantada já, já interfere na, na, em proteger o rosto, entendeu? Mas o que tem que evitar? É deixar ele ficar muito perto, para acertar um soco, porque, mesmo se eu tocar a defesa aqui, eu deixei ele perto, eu consigo defender, mas, mesmo defendendo, olha lá, muitas vezes o soco pegar ainda, ó, não é que eu cheguei, então, manter a distância, certo? A distância segura, já com a mão, você pode medir a distância do cara aqui, ó, não precisa dar soco não, ó, só calma, só calma a distância aqui, porque ele aqui, você consegue controlar, entendeu? Então, revisando, ponto, não deixar, ficar muito perto, vamos abaixar, certo? Vamos levar, manter a distância, para o cara, você ter a noção do que o cara está, qualquer movimento que ele tenha com a mão batendo, você consegue esvenciar, certo? E a postura, certo? Então, isso aí são três bisu, que tem que ficar atento, em uma situação de rua, e até um bônus, muitas vezes, o que eu gosto de fazer, ó, gente, sabe o que aconteceu? Se tiver uma parede perto, é você ficar na parede, porque, ó, fica aqui, ó, se você ficar na parede, então, muitas vezes, daqui, eu não levo nenhum golpe de encontro pelas costas, então, se for, eu estou aqui, pô, bate, mobilizo ele, mas, agora, eu também preciso ver outro cara, te dar uma carrafa na minha cabeça, me segura, então, até isso, eu tenho que ficar atento, porque, já tem uma tiga bônus, tenta ver a, onde você está, se tem um incêndio para você fugir, porque, muitas vezes, você está aqui, você consegue naturalizar o cara, você não vai ficar aqui, você vai procurar um meio de saída local, então, até isso, tem que ficar atento, se eu, ah, se eu correr para cá, não, aqui é um pé sem saída, mas aqui tem uns caras que já estão na rua, quando eu posso pedir ajuda, entendeu? Porque, a defesa pessoal, isso que eu estou mostrando, é realmente quando não tem jeito, o cara já vem para cima, você tem que se defender, mas, qual é o importante? É evitar ao máximo, tentar dialogar, mas, muitas vezes, chegar na vida de fato, você já tem que ter um plano, não, eu vou bater, vou atendê-lo aqui, tenho que ver se ele tem outros amigos perto, muitas vezes, o cara vem, a hora fica de longe, se eu conseguir neutralizar ele, o outro cara pode me pegar de surpresa, então, você tem que ficar atento nisso, porque, muitas vezes, acontece em uma situação de briga, você está aqui com o cara, que conseguiu derrubar aqui, está mobilizando, aí vem o outro cara por trás, você não está esperando, pode dar uma garrafada na sua cabeça, e segurar, porque aí já é a hora de situação, então, sempre ficar ao redor, se o cara está aqui, mas está começando a falar besteira, fica de olho nele aqui, se protege ele, acho que hoje não tem mais ninguém vir com ele aqui atrás, porque você já está no passaprento a ele, vai conseguir neutralizar ele, mobilizar ele, e tentar sair do local, certo? Então, são três, três, três instruzinhas, tem que ficar atento, em uma situação de rua, aqui é a grande turma, a defesa pessoal do jiu-jitsu, e várias áreas marciais, beleza? Então, é isso aí, vamos juntos, os... Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri